Olá, pessoal! O que é isso? Estou aqui. Vocês estão aqui ainda? Não ainda? Eu já estou aqui, gente. E vocês? Cadê vocês? Vamos chegando aí. Gente, Bem-vindos à terceira aula do nosso curso básico de inglês. E lembrem, gente, esse curso, esse cursinho nosso é focado o quê? É focado na fala, tá? Então, em frases prontas, porque é assim, na verdade, que a gente acaba aprendendo uma língua, né? Você está num lugar, você fica escutando todos os dias ali aquelas mesmas frases, tá? Então, aqui a gente não vai ficar focando nesse curso. Depois a gente vai ter um curso sobre gramática, mas aqui a gente vai estar falando só sobre frases prontas, pra você já poder ir usando a língua, tá bom? Deixando o pessoal chegar. Vocês estão me ouvindo, gente? Deixa eu perguntar aqui no chat. Vocês estão me ouvindo? Na semana passada a gente teve um probleminha com o som. Gente, eu descobri qual que era o probleminha do som. Só um momentinho, peraí. Deixa eu colocar aqui. Eu estou aqui, vocês estão me vendo? Vocês estão ouvindo? Cadê vocês? Oi, Conceição. Oi, Flávia. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. A Beth Jean, querida, está perguntando aqui qual que é o link da live. Falei com ela aqui pra ela entrar no YouTube. Oi, Juliana. Olá. Oi. Olá. Como vocês estão? How are you guys? What's up? What's up? Lembra? Você pode responder aí. What's up? What's up? What's up? E o que mais, gente, que eu queria falar com vocês? Bom, primeiro, pra quem não me conhece, né? Meu nome é Fabiane Laube. Eu moro na Finlândia já há quase 21 anos. E eu sou professora de inglês aqui pra crianças. E há cinco anos atrás... Há cinco anos atrás. Que cinco anos, tá, gente? Há cinco meses atrás eu criei esse canal, então, pra ajudar pessoas de várias idades, viu, gente? Então, esse... O projeto do canal aqui é pra animar você a estudar inglês, tá bom? A minha missão é animar vocês a estudar inglês. Tá jóia? Deixa eu ver aqui... Good, how are you? I'm fine. Thank you. I'm great. I'm great. Because I'm here with you, né? Tô ótimo que eu estou aqui com vocês. Gente, vocês não imaginam o tanto que é bom pra mim ter essa sessão aqui no sábado à noite. Porque eu moro sozinha e agora com essa pandemia tá bem difícil ficar sozinha, viu, gente? Mas vamos lá. Tá ouvindo e muito bem. Ótimo. Então, gente, semana passada o som tava com o microfone duplo. Tá? Por isso que tava esquisito. Mas graças a Deus eu consegui resolver. Ah, Ju, legal. I love you. Então, na semana passada, só relembrando, gente, na semana passada a gente falou de quê? A gente falou de se apresentar em inglês, né? Na primeira aula a gente falou de saudações, né? E aí, semana passada foi como que a gente se apresenta em inglês e como que a gente apresenta outras pessoas também na situação de a gente estar conhecendo uma pessoa nova, né? Então, hoje a gente vai um passo além, que é a gente vai estar respondendo a perguntas pessoais. Então, vamos supor que você acabou de conhecer a pessoa e ela vai te encher de perguntas, tá? Então, essas são as perguntas que a gente vai estar olhando hoje. Ah, Juliana, you're the best teacher. You are the best student. Thank you. Thank you so much. E eu queria mandar beijos, gente. Mandar beijos. Eu quero mandar um beijo pra Juliana. A Juliana que tá aí. Juliana Oliveira. Way. Não sei se fala Way ou se é Way Moretti. Ju, depois você me fala, tá? Como é que pronuncia esse V aí, o Way do seu nome. Eu quero mandar um beijão pra ela. Ela é uma gracinha, tá acompanhando todas as lives. Quero mandar um beijão pra Beth Jean também, que tá entrando muito em contato comigo, fazendo muitas perguntas. E, gente, por favor, mandem as perguntas, porque através das perguntas de vocês, eu planejo quais os próximos vídeos, tá bom? Então, por favor, me mandem pergunta aí, ó. Vocês estão vendo o meu Instagram aí na tela, né? Então, vocês podem me mandar pelo Instagram, ou então, quem tem meu WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp. Não vou dar meu WhatsApp agora, tá, gente? Porque meu telefone é particular, então eu não vou dar aqui, não. Mas pra quem tem, pode mandar. Vou mandar um beijão pros meus sobrinhos, Ana Clara e Davi, e falar Happy Birthday já adiantado pra Ana Clara, que amanhã é aniversário dela. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Clarinha. Happy Birthday to you. Mas amanhã a titia liga, tá? E quero mandar um beijo também pra Valéria Cunha. Cadê a Valéria? Valéria, cadê você? Que tá sempre acompanhando as lives também. E a Luciene, que hoje, infelizmente, não vai estar presente. Mas um beijão também pra Lu. Que hoje ela não pôde comparecer, tá bom? Que mais, gente, que eu queria falar com vocês? É, eu queria falar que pra quem tá assistindo esse vídeo no YouTube, ou seja, não tá ao vivo mais, você pode passar pra frente, tá, gente? A gente se espera, assim, da gente só fica esperando. Ei, Betty! Hi, Betty! Hi, how are you? How are you? Nice to have you here. Que bom te ter aqui, né? Que legal. Então, gente, é... Bom, mas então, a gente só vai deixando as pessoas aparecerem por aqui, né? Pra gente poder começar, tá bom? Ai, eu tô vendo aqui que o pessoal tá entrando. É porque não é todo mundo que escreve no chat, né, gente? O pessoal vai entrando e não é todo mundo que aparece no chat. You welcome, Ana Clara! De nada, amor, de nada. Amanhã a titia te liga, tá? Então é isso, gente. O que mais que eu queria falar com vocês aqui? Isso, mandem as sugestões pra mim, mandem as perguntas. Por exemplo, na semana passada eu fiz um vídeo do Apóstolo S, né? E essa semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter a segunda parte do vídeo, porque foi... Era tanta coisa, gente, que eu precisava falar que vai ter que ser em dois vídeos, tá? Então a segunda parte tá vindo por aí. O Apóstolo S, né? Que muitas pessoas têm dificuldade. Foi dica da Valéria Cunha. Muito obrigada, Valéria, pela sua dica, tá? Ai, eu não falei nada no vídeo, devia ter mandado um beijo pra você no vídeo. Então eu tô mandando aqui. Um beijão pra Valéria Cunha, tá? Very good, Beti. Very good. Yeah, no problem. No problem. Gente, vamos então começar, porque hoje a nossa aula é quente e nós temos muita coisa pra gente falar. Ok? So, lembrem-se que eu não vou ver o chat muito durante a apresentação, tá? Durante a live. Então daqui a pouquinho eu volto pra ver se vocês estão acordados. Tá jóia? Então tá bom. Beijo e vamos começar. Tá jóia? Deixa eu colocar aqui essa telinha. Então, gente, então hoje nós vamos falar sobre answering personal questions, né? Respondendo a perguntas pessoais. Vamos lá? Essa aqui vocês já viram, a gente já viu na aula passada, né? Que é what's your name, tá? Então você pode falar what is your name, what is your name, né? Com o verbo to be aí não contraído, né? Esse is. What is your name, what is your name? Vocês podem repetir em casa, tá gente? What is your name? Ou então você pode falar a forma contraída que é what's your name, what's your name, what's your name, tá? E dos dois jeitos, o foco da frase é o nome, né? What's your name? Tá vendo que vai acentuação no name. What's your name? What is your name, tá? What's your name? E aí você responde falando. Ou você pode falar my name is... E você fala seu nome. My name is Fabiane. Ou então my name is... My name is Fabiane. My name is Fabiane. Tá bom? Gente, como eu falei, acho que eu falei na aula passada, que os nomes você pode escolher se você quer falar o seu nome do jeito que é falado mesmo, por exemplo, no Brasil, tá? Só que às vezes pra facilitar pra pessoa que tá... Se for um falante nativo, por exemplo, então eu vou facilitar pra ele se eu falar my name is Fabiane, né? Fabiane. Então se você não sabe como que o seu nome fala em inglês, entre em contato comigo que eu te ajudo, tá? Porque aí facilita pra eles também, eles entenderem como é que o seu nome é, tá? Então my name is Fabiane, né? Mas você também pode falar seu nome do jeito que ele é falado, tá? Então é isso, gente. Essa é a primeira pergunta que geralmente as pessoas fazem, né? Aí vem uma pergunta que hoje em dia é meio rude perguntar, né, gente? Ninguém quer... Ninguém quer responder essa pergunta. Mas é, quantos anos você tem, né? Por que que eu queria falar sobre essa pergunta aqui, gente? Mesmo que vocês não perguntem pras pessoas. É porque essa é a pergunta que é mais feita errada em inglês, tá bom? Porque em inglês a gente não pergunta quantos anos você tem. Em inglês a gente fala quão velho você é, tá bom? Então é... Aí vira, né? Uma frase só. E junta tudo. E aí você vai falar I am e a sua idade, tá? Ou você vai falar I'm, que é a forma contraída de I am, né? Aí tem os exemplos, né? Então a gente tem I'm 20 years old, I'm 20 years old. E, gente, a palavra years, tá? Tem no nosso... Em vários vídeos já meu, eu expliquei que o som, esse som aí do Y, ele não é um som de I, tá? Se eu falar I'm 20 years old, ears é a palavra orelha, tá? Ear. E o certo é years, ye, ye, ye. Deixa eu colocar na tela, achei que vocês verem minha boquinha. Peraí. Então, years, ye, 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 years. 20 years old, 20 years old, não? 20 years old. Years, 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 years. Vai treinando, tá, galera? Então, 20 years old. I'm 20 years old. É, não sou não. Tem 20 anos de idade? Tem, não. Ou então, I'm 55. I'm 55. Então você pode deixar o years old pra lá, tá? Você pode falar só I'm e a idade, tá? Então, I'm 20 years old, né? Eu tenho 20 anos de idade. I'm 55. Eu tenho 55. Ou então você pode usar a forma não contraída do verbo to be. Aí fica I am 7, né? I am 7. Eu tenho 7 anos de idade, tá bom? Então, em inglês a gente não usa o verbo to have, o verbo ter, tá? Pra falar de idade. Gente, isso é muito importante, tá? Então, como que a gente pergunta quantos anos você tem? How old are you? Tá? Não. How many years do you have? Tá bom? E o years tem som de years. 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 E não years. Então, vamos lá. Então, how old are you? Well, I'm 43. Tá? Eu tenho 43 aninhos de vida. Então, vamos lá. Continuando. Outra pergunta, né, gente, que a gente usa demais é Where are you from? Where are you from? Ou então Where do you come from? Where do you come from? O where are you from é mais comum, tá? Então, de onde você é? De onde você é? Aí você pode responder que Deixa eu diminuir minha carinha aqui Você pode responder I am from E o nome da cidade e o país Ou um ou outro, tá? Depende do contexto, né, gente? Se a pessoa Se você tá conversando com uma pessoa estrangeira Igual, por exemplo Vamos supor que eu tô Eu moro na Finlândia Aí eu tô visitando a França Eu conheço alguma pessoa De onde que eu vou falar que eu sou? Vou falar que eu sou do Brasil, né? E moro na Finlândia, por exemplo Mas se você tá num contexto assim De você tá no Brasil Você pode falar o nome da cidade, né? Então depende de onde que a pessoa Com quem você está conversando De onde que ela é também, tá? Então Where are you from? Where are you from? Where are you from? I am from Brazil E aí no exemplo eu dei Do mesmo jeito Se vocês querem ajudar A pessoa com quem você está falando O nativo, né? Do inglês Pra entender o nome Belo Horizonte Você pode falar É assim que eles falariam O nome da nossa cidade, tá? I'm from Belo Horizonte Belo Horizonte Brasil Brasil, tá, gente? Então em inglês é Brasil Br-zil Brasil Brasil Tá, né? Brasil, não Mas se você falar Brasil Também não tem problema, tá bom? Então Where are you from? I'm from Brazil Where are you from? From Brazil, né? Ou então a cidade I'm from Belo Horizonte Brasil I'm from Belo Horizonte Brasil Brasil E aí do mesmo jeito Você pode usar I am Ou I'm Que é a mesma coisa Só que I'm É a forma contraída De I am, tá? I am Eu sou Então eu sou De Belo Horizonte Brasil Where are you from? E o where do you come from? Where do you come from? Geralmente quando as pessoas Te perguntarem isso Essa segunda pergunta Ela geralmente Vai significar O país, tá? Então quando alguém Te pergunta Where do you come from? Geralmente Vai ser Ela tá te perguntando O país mesmo, tá? Aí você se prepara Pra responder Where do you come from? I come from Brazil Tá? E aí você vai responder Com come, né? Ou então Você pode responder também Com eu sou de Tá? Então tanto faz Você pode falar I come from Brazil Ou então I am from Brazil Não tem problema Responder com o verbo to be Tá, jóia? Próxima Ah, tá E aqui eu queria falar Com vocês o seguinte Deixa eu diminuir Minha cara aqui Mais ainda Daqui a pouco Eu tô microscópica Nossa senhora Que palavra difícil Microscópica Tá Então Uma coisa também Que acontece demais É você falar assim Eu sou do Brasil Mas eu mudei Pro país tal Quando eu tinha Tantos anos Por exemplo, né? Então no meu caso I'm from Brazil Eu sou do Brasil But I moved to Finland Mas eu mudei pra Finlândia When I was 22 Tá? Quando eu tinha 22 anos Então I'm from Brazil But I moved to Finland When I was 22 Tá? Outro exemplo I'm from Rio de Janeiro I'm from Rio de Janeiro But I moved to New York In 2001 Tá? I'm from Rio de Janeiro But I moved to New York In 2001 Então eu sou do Rio de Janeiro Mas eu mudei pra Nova York Em 2001 Outro jeito também De se falar I was born in Brazil Eu nasci no Brasil But I moved to Ireland 10 years ago Eu nasci no Brasil Mas eu mudei pra Irlanda Há 10 anos atrás Então essa última frase aí É uma homenagem A Juliana Que não tem 10 years Né, Ju? Deixa eu ver aqui Vamos voltar lá no chat Depois você me escreve aí Tá, Ju? How long? Tem quanto tempo Você mudou pra ir? Depois você me fala Então vamos continuar Então I was born in Brazil Eu nasci no Brasil Então como se falar Eu nasci É was born I was born in Brazil I was born in Brazil But I moved to Ireland 10 years ago Então eu nasci no Brasil Mas eu mudei pra Irlanda 10 anos atrás Tá? Então essa é uma das coisas Que você vai Por exemplo Igual no meu caso Eu nasci no Brasil Eu moro na Finlândia Se eu estou em outro país Aí eu gosto sempre de explicar Eu sou do Brasil Mas eu moro na Finlândia Né? Tá bom? Que é Acho que é a nossa próxima Pergunta Que é sobre Onde você mora Vamos ver Não Agora, gente A gente tem aqui Um outro tipo de pergunta Também Tá? Que é mais ou menos Relacionado com isso De onde você é Você também pode perguntar What nationality are you? What nationality are you? Nationality What nationality are you? Então qual nacionalidade De qual nacionalidade Que você é Ou então você pode perguntar What's your nationality? What is your nationality? Tá? Desculpa Eu esqueci de escrever Essa pergunta aí Vou escrever aqui no chat Só um momentinho Vamos lá Então a outra pergunta Pode ser What's your nationality? Nationality Tá? What's your nationality? There you go Ah, Ju Two years Tá bom Legal Continuando, gente Então vamos lá Então What nationality What nationality are you? Aí você vai falar I am E a nacionalidade Tá? Ou então I'm Que é a forma Contrata de I am Então Gente Nacionalidades em inglês São escritos Sempre com a letra maiúscula Tá bom? Então é considerado Um erro gramatical Você não usar A letra maiúscula Tá bom? Então What nationality are you from? I'm Brazilian Né? Todo mundo que tá aqui Nesse chat É Brazilian, né? I'm Brazilian I'm American I'm French Né? Eu sou brasileira Eu sou americana Eu sou francesa Oui, mademoiselle Né? Então What nationality are you? Or What's your nationality? I'm Brazilian How about you? Né? E você? How about you? Deixa eu escrever isso aqui também no chat, gente Que é muito importante Geralmente a gente não vai ficar perguntando And you? Tá? E você? Né? Então esse e você em inglês A gente fala assim Então em vez de e você A gente fala How about you? Tá? How about you? Tá joia? How about you? E você? Tá? Então geralmente a gente não fala And you? Tá? A gente fala How about you? E esse how about you Você pode falar How about you? Ou com som de tch How about you? How about you? Que eu expliquei pra vocês semana passada Se a palavra termina com t Junto com you Vira tch Tch How about you? Ou então How about you? Tá? Vamos continuando Então vamos lá Então tá I'm Brazilian What nationalities are you? I'm Brazilian Yes Next Where do you live? Where do you live? Tá? Onde você mora? Deixa eu diminuir o aqui Tá bom? Where do you live? I live in I live in E aí você vai falar Cidade, o seu país, a região, a vizinhança Dependendo mais uma vez do contexto, né? Então por exemplo Se eu tô Se eu tô aqui na Finlândia E alguém me pergunta Where do you live? Vou falar o meu bairro, né? Ou a minha cidade Então eu vou falar I live in Espo Que é o nome da minha cidade aqui Agora se você está Se eu tô Eu moro na Finlândia Eu tô na França, por exemplo Aí eles me perguntam Where do you live? Eu vou falar I live in Finland, né? Se você quiser especificar Você fala o nome da cidade também Tá bom? Então I live in Espo Finland Tá bom? I live in Belo Horizonte Brazil I live in Belo Horizonte Brazil Ou então I live in Belo Horizonte Brazil Tá bom? E aí em homenagem a Ju Também eu coloquei Dublin, né? Dublin é a capital Da Irlanda Que é onde a Ju Tá morando Então Where do you live? Você pode também responder Sem o I live Tá? Sem o eu moro Você pode falar In Dublin, né? Em Dublin Ou então I live in Dublin, né? Ou I live in Belo Horizonte Ou então Se a pessoa com quem você está conversando Também mora ali nessa cidade Você sabe disso Você pode falar I live here Ou seja Eu moro aqui, né? In Central London, né? Na Londres Central I live here in Central London Central London é o olho da cara, gente Então quem puder morar lá Tá bem Então I live here I live here in Espo Tá bom? É assim O verbo live soa como live Tá? Where do you live? Live Vamos voltar aqui pra essa tela Where do you live? Li Tá? Live Where do you live? E o L é bem L Tá, gente? Where do you live? Live Where do you live? Porque, gente Se você falar leave Tá? Se você falar com i Aí vai ser o verbo Deixar sair Tá bom? Por exemplo I live work Eu deixo o trabalho Eu saio do trabalho Tá? Aí vou escrever aqui no chat pra vocês Qual que é esse verbo Então o verbo live Que é o que a gente tá falando agora É diferente É diferente Do verbo Leave Tá bom? Então Live Que é morar É diferente do verbo leave Que é deixar sair Tá bom? Então O jeito de falar é Live Live Tá? Where do you live? Where do you live? I live in Finland Tá bom? Where do you live? I live in Belo Horizonte Muito bem Então continuando Ah tá Aí você falou a cidade Onde você mora Tá? E aí uma pergunta Que eles fazem demais Principalmente nos Estados Unidos É How do you like it? How do you like it here? How do you like it there? Tá bom? Então O que que isso significa? Se você for traduzir o pé da letra Em português Fica Como você gosta Como você gosta Hã? Mas a tradução é o que? Você gosta Né? Da cidade? Você está gostando Né? De morar na cidade? Então How do you like it? Então Por exemplo Ju How do you like it? Né? Sobre Dublin How do you like it? Aí você pode responder I love it Eu amo Né? Dublin is a beautiful city I love it Dublin is a beautiful city Então Eu amo Né? Eu amo A cidade Dublin É uma cidade muito bonita Ou então A pessoa te perguntou How do you like it here? E aí Né? O que que você está gostando Daqui? Né? Here seria daqui E there seria de lá Né? Se vocês não estão na cidade Onde a pessoa mora Então I like it Tá? Outro jeito de responder I like it London is a big But interesting city I like it London is a big But interesting city Então Eu gosto Londres é uma cidade É uma cidade grande Mas muito Mais interessante Né? Mas é uma cidade interessante Ou você pode falar I like it very much Né? Eu gosto muito Eu gosto muito De morar nessa cidade Dessa cidade De morar não Dessa cidade E ou então I enjoy living here Ou então I enjoy living there Né? Eu tenho prazer De morar aqui Ou eu tenho prazer De morar lá Tá bom? Então essa frase Gente Se preparem Porque as pessoas Perguntam demais How do you like it? E aí você fica assim É... Mas como é que eu respondo Isso mesmo? A gente às vezes Nem entende a pergunta Né? Então Aí deixa eu mostrar Minha carinha aqui Beleza Vamos para frente Gente Perguntas Coloquem no chat Ou então Mandem para o meu Instagram Tá bom? Aqui ó Meu Instagram É Fabiane Laube Tá bom? Então por favor Mandem as perguntas Comentários Qualquer coisa Que vocês quiserem E depois que esse vídeo Ficar no YouTube Que ele fica no YouTube Também Tá gente? Se você perder a live Alguma live Não tem problema Que fica gravado No YouTube E você pode pôr lá também Colocar lá também Os comentários No... As perguntas Nos comentários Tá bom? Vamos lá Ah Essa pergunta aqui Também gente Ela parece Cumprida Né? Ela é compridinha Mas é muito importante Também que as pessoas Também perguntam demais Tá? E é uma das frases Também que a gente Como falante do português A gente acaba fazendo Muitos erros Tá? Então é Você mora no país Tá? Na verdade No português A gente traduz Muito essa frase Por Faz Tanto tempo Que eu moro No lugar tal Tá bom? Faz Então seria mais Essa A gente traduz assim Faz Faz 21 anos Que eu moro Na Finlândia Tá bom? Então How long Have you been living in? Faz quanto tempo Que você mora No lugar tal Tá? Então a resposta seria I have been living in Aí você fala lugar For Ou seja Por Tanto tempo Tá bom? Então uns exemplos aí How long have you been living in Finland? I have been living in Finland for 21 years Gente, parece brincadeira Então I have been living in Finland for 21 years Outro exemplo I have been living in the US for almost a year Então eu faz quase um ano Almost Significa quase Então I have been living in the US for almost a year The US é um jeito que os americanos se referem muito aos Estados Unidos Tá gente? Então Eles também falam USA Que seria EUA Mas eles também falam muito Se referem muito aos Estados Unidos Como The US Tá? Os Estados Unidos Então The US for I've been living in the US for almost a year Year Então Faz quase um ano que eu moro nos Estados Unidos Seria assim que a gente traduziria Tá bom? E I have been living abroad for two months now I have been living abroad for two months now Então Faz Dois meses Agora Que eu tenho morado no exterior Tá bom? Então faz dois meses que eu tenho morado no exterior Abroad significa Morar fora Tá? Tá? É fora Né? Então I've been living abroad Então eu tenho morado fora do país Né? Caca de país Né? Por dois meses agora Tá bom? Então essa pergunta também é muito importante Que as pessoas fazem pra gente Tá? How long have you been living in? Então é uma pergunta comprida Mas muito importante Tá jóia gente? Deixa eu ver se vocês estão vivos Peraí Is Is everybody alive? Is everybody alive? Say yes we are Yes 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 we are Say yes Fala aí yes Quero ver Se vocês estão acordados Estão acordados gente? Me dá aí um joinha Ou então yes Pra eu ver que vocês estão Que vocês estão acordados Ah Valeria Very good I live in Araxá Very good Oh how nice Que legal Live Live Isso mesmo Live Muito bem Yes Yes Everybody is there Eu tenho que esperar um pouco tá gente Porque o chat tem uma demora Então por isso que eu não vejo na mesma hora Tá bom? Então vamos continuar Tem problema não Valeria? Vamos continuar gente Então vamos lá Então essa é muito importante mesmo Essa pergunta tá? How long have you been living in? Faz quanto tempo que você mora no lugar? Próximo Next slide Essa também gente Do you have any brothers and sisters? Tá? Então em português a gente tem a palavra irmãos né? Você tem irmãos? E aquela palavra irmãos vai estar significando então Irmão Irmãos ou irmãs né? Então a gente usa no masculino Você tem irmãos né? Então em inglês a gente vai perguntar Do you have any brothers and sisters? Você tem algum irmão ou irmã tá? Do you have any brothers and sisters? Ou então menos comum Do you have any siblings? Do you have any siblings? A palavra siblings é esquisita né? Ela significa A palavra siblings significa irmãos tá bom? Então se alguém te pergunta Do you have any siblings? Eles estão perguntando se você tem irmãos Tá bom? Então a pergunta Do you have any brothers and sisters? Ou então Do you have any siblings? No meu caso Yes I have one sister Beijo pra ela E beijo pra minha mãe também E ou então né? Yes I have two brothers Sim eu tenho dois irmãos Ou então No I'm the only child No I'm the only child I'm the only child Tá? E por que que a palavra the Aí eu não falo I'm the only child Se a palavra começar Com uma vogal Tá? E ela tiver som de vogal mesmo Como por exemplo aí na palavra only Tá? Esse the vai virar the Vai ter o som de the Tá? Então No I'm the only child I'm the only child Tá? Então não Eu sou filho único Tá bom gente? Então se você é filho único É assim que fala No I'm the only Então do you have any brothers and sisters? No I'm the only child I'm the only child Tá bom? Próximo Next Moving on Essa pergunta Essa pergunta também as pessoas fazem demais né gente? O povo é curioso né? Até que os finlandeses não são tão curiosos assim não Eles não perguntam não Eles respeitam a sua privacidade Mas os americanos, os brasileiros gostam muito de perguntar né gente? Tem problema não É legal perguntar assim Então A pergunta seria Are you married? Você é casado? Ou então Are you in a relationship? Are you in a relationship? Tá? Então Are you married? Are you married? Você é casado? Are you in a relationship? Are you in a relationship? Rel Relationship Are you in a relationship? Você está numa relação? Aí Se você não quer dar muito papo gente Você vai falar Yes I am E muda de assunto Ou seja Sim eu sou casado Ou sim eu estou num relacionamento Ou então No I'm not Né? No I'm not Não, não estou Tá? Você pode falar assim que a pessoa Acho que dá uma sacada Que você não quer falar sobre o assunto Mas se você quer dar mais informações pra pessoa Você pode, né Elaborar Então Are you married? Você é casado? Yes My husband's name is Tom Yes My husband's name is Tom Ou então My wife's name is Anna Né? Ou então Yes I'm married to Anna Sim eu sou casada com a Anna Yes I'm married to Anna To John Né? Por aí vai Se você não é casada E é divorciado Como eu Aí você vai falar No I'm divorced No I'm divorced Divorced Tá bom? I'm divorced E se você está num relacionamento Só um momentinho aqui Ups Sorry gente Se você está num relacionamento Você pode falar O nome da sua namorada Ou do seu namorado Né? Are you in a relationship? Yes My girlfriend's name is Julia Ou yes My boyfriend's name is John Né? Ou então Se você não está num relacionamento No momento Você vai falar Por exemplo No I'm single right now Tá? Então eu estou solteira No momento Tá? Então right now Tem o mesmo significado de At the moment Né? Que é no momento Tá? I'm single right now Ou então No I'm I'm single at the moment Tá bom? Que é o meu caso Wink wink Tá bom? Vamos para a próxima Do you have any children? Ou então Do you have any kids? Ou do you have kids? Tá bom? Kids é a mesma coisa que children Só que children É a palavra Mais formal Tá? Para crianças Então você tem Crianças É assim que se pergunta em inglês Tá? A gente não vai perguntar Se você tem filhos Você vai perguntar Você tem crianças? Então do you have any children? Significa você tem filhos Né? E kids É uma palavra da língua falada Tá bom? Então é a mesma coisa que children Do you have any kids? Gente Essa pergunta Hoje em dia É considerada Meio rude Tá bom? Então tipo assim Geralmente Não pergunte Tá? Mas se por acaso Alguém te perguntar Você sabe como responder Tá bom? Então você pode falar A pergunta é Do you have any children? Você pode falar Yes I do Aí se você não quiser Dar mais informações Você responde só isso Sim eu tenho Deixa pra lá Muda de conversa Tá? Agora se você quiser explicar Você pode falar I have one boy And one girl Né? I have a boy And a girl Né? Eu tenho um menino E uma menina I have two sons And a daughter Eu tenho dois filhos E uma filha Gente A palavra daughter Ela Lembra Beth Que nós conversamos Sobre a palavra daughter Semana passada Essa palavra Que significa filha Ela tem uma cara Muito feia Certo? Ela parece que tem Três sílabas E tudo mais E é muito complicado Né? É O jeito da gente Escrever ela Mas a pronúncia dela Gente É super fácil Ela tem só duas É Só duas É Gente Esqueci Como é que é? Ah Sílabas Estava pensando em inglês Então só tem duas sílabas Que é sílabas Né? E aí ó Daughter É daughter Tá bom? Daughter Só duas sílabas Daughter Na verdade Daughter Daughter É Daughter Na verdade eu diria até uma só Daughter Tá? Daughter 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 Deixa eu falar aqui no microfone Daughter 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 E na Inglaterra eles falariam Eles falariam mais Daughter Daughter Tá? Daughter Mas em Tanto a pronúncia americana Como a britânica Eles Não vai ter três sílabas Tá gente? Não é Dogter Tá bom? Dogter Tá? É Daughter 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 Tá bom? Daughter 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 Tá Ou então I have three beautiful children Né? Eu tenho três Crianças lindas Tá bom? Ou então se você não tem filhos como eu Infelizmente Aí você pode falar simplesmente No I don't Ou você pode Por exemplo No caso Se a pessoa não pode ter filhos Ela também pode explicar No Unfortunately I cannot have children Ou seja Infelizmente Eu não posso ter filhos Tá bom? Então No Unfortunately Essa palavra é comprida Né gente? E o jeito de pronunciar ela é Unfortunately Então você Você acentua o for Tá bom? Unfortunately 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 I cannot have children Tá bom? Então infelizmente Eu não posso ter filhos Tá? Não é o meu caso Gente Mas vamos lá Para a frente Pim What do you do for a living? Tem gente que também não gosta Dessa pergunta Tá gente? É o que que você faz da vida Né? O que que você Qual que é o seu sustento? Então geralmente Eu também não gosto De perguntar isso Porque eu acho legal assim É A pessoa mesmo Falar Né? Se ela não quer falar Então deixa quieto Né? Mas se a pessoa te perguntar Você vai saber como responder Tá bom? Então a pergunta é What do you do for a living? Ou então What do you do? What do you do? Tá? What do you do? Mas what do you do Eu acho um pouco rude Então What do you do for a living? Tá? O que que você faz da vida? Né? Ou então What's your profession? Essa também é um pouco mais formal E talvez menos rude What's your profession? Né? Então qual a sua profissão? Como é que você vai responder? Você pode responder I'm a Ou então I'm an Tá? I'm Então por que que tem essa diferença aí Gente? De artigo Esse a E esse barra A in aí Então é A Ou então an O que que significa? Significa o artigo A Ou o Tá bom? Agora por que que eu vou usar às vezes A N Ou por que que às vezes eu vou usar só A É porque as palavras que começam com som de vogal Tá? Que são vogais ou tem sons de vogais A gente vai usar o N Tá? Por que isso gente? É por a facilidade mesmo de falar Tá? Então por exemplo A primeira frase aí É I'm an English teacher Tá? Eu sou professora de inglês I'm an English teacher Deixa eu colocar aqui pra vocês verem I'm an English teacher Tá bom? Então se não tivesse o N Fica mais difícil a gente falar rápido I'm an English teacher Tá bom? Então é por isso I'm an English teacher I'm an artist Né? Eu sou um artista Ou então se você tá desempregado No momento que né A gente vai falar sério Hoje em dia com essa Com essa pandemia Muita gente perdeu o emprego Então o jeito de falar isso em inglês é I'm unemployed right now Então no momento eu estou desempregado I'm unemployed 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 I'm unemployed right now Ou então você pode falar No meu caso também I'm a private entrepreneur Tá? Então I'm a private entrepreneur Que que é isso gente? É você autônomo Tá bom? Então I'm a private Então essa palavra esquisita aí Que tem origem francesa Ela se fala assim em inglês Entrepreneur 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 Tá? I'm a private entrepreneur Tá bom gente? Então significa que você é autônomo Tá? Então what do you do for a living? E aí vocês tem que pensar aí Na... No que que vocês fazem da vida Né? E depois olhar como é que fala Tá? Olha no Google Ou então me pergunta aqui Como é que fala Tá jóia? Então vamos lá Próximo Uh! E esse é o nosso último slide Daqui a pouco a gente tem a nossa quiz Quem tá pronto pra quiz? Então Deixa eu tirar a minha carinha daqui Uh! Cadê? Vem filha Vem cá Vamos lá Diminuindo a carinha aqui Então gente Outra pergunta também Que as pessoas fazem demais E perguntar o que que você faz No seu tempo livre Né? Então a pergunta Que a gente mais escuta Pelo menos nos Estados Unidos Né? Que eu escutava é What do you like doing in your free time? What do you like doing in your free time? What do you like doing in your free time? Ou então What do you enjoy doing in your spare time? Tá? Então você pode falar free time Ou então spare time Eu acho que os ingleses gostam mais Da palavra spare E os americanos gostam mais Da palavra free Posso tá errado Mas eu acho que sim E enjoy What do you enjoy doing in your spare time? É o que você tem prazer em fazer Tá? Essa palavra enjoy Se você olhar no dicionário Vai tá falando que é o que? Apreciar? Não, não sei Mas eu traduziria como Enjoy no sentido de What do you enjoy doing in your spare time? Então o que que você tem prazer? Tem prazer em fazer no seu tempo livre Como que vai ser as respostas? Gente, a resposta vai ser I like Ou então I enjoy Eu gosto Ou então eu tenho prazer em Aí o verbo vai tá Na forma normal dele Tá? No infinitivo E você vai acrescentar ing Tá bom? Então, por exemplo I like reading Eu gosto de ler I like watching Netflix Gente, quem é que não gosta de assistir Netflix? Tá? Então Netflix Em inglês é Netflix Netflix Então I like watching Netflix Tá? Ou então I like painting Né? I like painting I like painting Os americanos falaram painting I like painting Né? Eu gosto de pintar I like drawing I like drawing Eu gosto de malhar Eu gosto de malhar I enjoy hiking Tá? Eu gosto de caminhar na natureza É... I enjoy socializing with friends I enjoy socializing with friends Né? Eu gosto de me socializar com... Socializar com os meus amigos Mas no momento tá meio difícil, né gente? Com a pandemia I enjoy chatting with my friends Né? Eu gosto de... De estar no chat com os meus amigos I enjoy spending time with my family Eu gosto de passar tempo com a minha família I enjoy going out Eu gosto de sair Mas no momento ninguém pode sair Né? Talvez assim, né gente? Do banheiro pra sala pra sala Né? Pro quarto e aí por aí vai I enjoy doing sports Né? Eu gosto de praticar esportes I enjoy playing with my children Eu gosto de brincar com os meus filhos Tá bom? Então Quem tá pronto pra uma quiz? Vamos ver Pim! Deixa eu ver aqui Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Are you ready for a quiz? Are you ready for a quiz? Say yes Yes, yes, yes Dá um joinha aí Ou então fala yes Gente, deixa eu ver se vocês estão vivos Vamos ver Are you guys awake? Vocês estão acordados? Cadê vocês, gente? Cadê vocês? Cadê vocês? Where are you? Yes! Good job, Denilson 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 Um beijão pra Denilson Denilson Muito legal Nossa, fiquei muito feliz Que você tá aqui, viu? Legal Então vamos lá, gente Vamos lá Yes! Good job Yes, Denilson Yes, Betty Yes, Juliana Quem mais? Então vamos lá, gente Muito bem, Valera Yes! Great! Excellent! Moving on then Então vamos lá Quiz Né? Que é o nosso testezinho E hoje a quiz tem Se não me engano Só oito Oito questões, tá? Normalmente tem dez Fiquem tristes não Vamos lá Então vamos lá Como se diz Quantos anos você tem em inglês? Como se diz Quantos anos você tem em inglês? Letra A Se vocês quiserem, tá, gente? Podem escrever as respostas aí no chat Se não, fica a critério de vocês Letra A How many years do you have? Letra B How many years you have? Letra C You have how many years? Ou então D How old are you? Qual que é a resposta certa, gente? Quantos anos você tem? Deixa eu ver aqui Se alguém já respondeu aqui Tem um atrasozinho Ah! Good job, Juliana! Good job! Good job! É isso aí A Ju já respondeu? Isso, Beth Muito bem Isso aí Letra D Né, gente? É a letra D How old are you? Gente, por favor Não se esqueçam disso How old are you? Então, quão velho você é? Não vem me chamar de velho, não Mas é How old are you? É assim que pergunta em inglês Tá bom? Muito bem, gente Very good Next one Next question Próxima pergunta Qual dessas perguntas Não pode ser usada Para perguntar De onde a pessoa vem? Tá? Então, a origem da pessoa Então, qual que não? Tá, gente? Qual que não? Então, todas estão certas De menos uma Vamos ver qual que é Letra A Where are you? Where are you? Letra B Where do you come from? Letra C What nationality are you? What nationality are you? E a letra D Where are you from? Where are you from? Então, qual dessas perguntas Não pode ser usada Para perguntar De onde que a pessoa vem? Tá? Então, são três Que estão corretas Que podem ser usadas Para a gente perguntar De onde que a pessoa é E tem uma Que está errada Qual que é, gente? Qual que é? Não, Juju Não, essa você está perguntando Qual a sua nacionalidade Então, você está perguntando De onde que ela é Certo? Isso, Denilson É a letra A Where are you? Porque aí Aí foi para confundir vocês mesmo Where are you significa Onde está você? Tá bom? Onde está você? Where are you? Tá? Então, quando você está Querendo saber onde que a pessoa está Where are you? Where are you? Tá? Então, não é de onde ela vem Tá bom? Isso aí Então, a próxima Plim O que significa How do you like it? How do you like it? How do you like it here? How do you like it there? How do you like it? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção, hein? Uhum Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tem a demorazinha Ainda não estou vendo ninguém Isso! Very good, Juliana Very good, Denilson Isso! Então, how do you like it? Significa você gosta Disso, tá? Então, no caso da cidade, né? Por exemplo Eu moro em Belo Horizonte How do you like it? Ou eu estou morando em Belo Horizonte How do you like it? Então, como que você gosta da cidade, né? Você está gostando de morar na cidade, tá bom? Então, é isso mesmo Letra B Você gosta Você está gostando, né? Você gosta daqui Você gosta de lá Tá bom? Então, não, Beth Como você está Como você está, não Porque como você está Você lê How are you? Lembra? How are you? Como você está? Como você está, Beth? How are you? Né? Por isso que não é a letra C Tá bom? Então, how do you like it? É uma frase pronta Que significa Você está gostando daqui Você está gostando de lá, né? Significa com relação ao A cidade, né? No caso aqui, a gente está falando da cidade Tá bom, gente? Isso, Conceição Very good Então, vamos continuar, gente Next question Próxima pergunta O que significa siblings? O que significa siblings? Letra A Irmãos Letra B Sobrinhos Letra C Tios Ou letra D Primos O que significa siblings? Vamos ver aqui Let's see There's the delay Tem a demora Ah, very good, Juliana Very good Deixa eu ver o resto do pessoal Very good, Valeria Good job Good job Anybody else? Alguém mais? Acho que não É isso mesmo, gente O que significa siblings? Significa irmãos Então, se eu te perguntar Do you have any siblings? Do you have any siblings? Você vai A pergunta é Você tem irmãos? Tá bom? Muito bem, Denilson Yes That's it Good job, guys Muito bem, gente Moving on Então, vamos pra frente Qual pergunta é considerada rude hoje em dia, tá? Então, qual pergunta é meio sem educação de se fazer hoje em dia? Letra A Do you speak English? Letra B How are you? Letra C How are you doing? Ou então, letra D Do you have any children? Qual dessas perguntas vocês acham que hoje em dia é meio considerado meio rude? As pessoas hoje em dia não gostam de ficar falando sobre esse assunto Acho que é porque mais e mais as pessoas não tem Não, quase que eu falei a resposta Deixa eu ver aqui o que vocês responderam Ah, Beth, que pena, deu um probleminha aí Oi, Googly Oi, é assim que fala? Googly Tudo bem? Você é novo por aqui Tudo jóia? How are you? Tá Deixa eu ver D, gente Isso Very good, Juliana Very good, Valeria Good job, Beth Letra D Então Do you have any children? Tá bom? Então Se a pessoa te perguntar Você fica com seu critério responder Mas do you have any children? Se você tem filhos, né? Porque as pessoas mais e mais hoje em dia não tem filhos, né, gente? Antigamente O pessoal antigo tinha muito filho, né? Era comum assim A pessoa casava Tinha filhos, era fazer a parte normal Hoje em dia as pessoas focam na carreira, né? E acabam ficando um projeto pra depois e às vezes não dá pra pessoa ter filho, né? Então é isso, gente Próxima pergunta Next question Qual frase a seguir significa? Eu moro Só um momentinho Eu moro nos Estados Unidos há 10 anos Ou então faz 10 anos que eu moro nos Estados Unidos Então letra A I lived in the USA Sorry I lived in the USA in 2010 Letra B I live in the USA for 10 years I live in the USA for 10 years Letra C I have lived in the USA Ou letra D I've been living in the USA for 10 years Tá? I have been living in the USA for 10 years Qual dessas frases significa faz 10 anos que eu moro nos Estados Unidos? Tá? Ou eu moro nos Estados Unidos há 10 anos Vamos ver Vamos ver Essa aí tá um pouquinho difícil, né, gente? Vamos ver Vocês me falam se tá difícil Isso! Isso, Google É isso mesmo Very good Não vou falar a resposta não Mas é isso mesmo Juliana Good job Quem mais? Vamos esperar um pouquinho que tem um atraso Depende da internet de cada um E pra mim aqui também já tem Isso, Beti That's it Yes That's it Daqui a pouco a gente fala por que que não é as outras, tá, gente? Deixa o pessoal pensar um pouquinho Acho que já deu, né? Então, gente Então vamos falar aqui Então É a letra D, né? I've been living in the USA for 10 years Então eu Faz 10 anos que eu moro nos Estados Unidos Por que que não é a letra A? Porque a letra A tá falando que eu morei nos Estados Unidos em 2010 Certo? Eu morei, né? Então quando a gente usa o passado simples, né? Igual tá aí I lived Quando você tem a data aí certo O ano certo, né? In 2010 Então é o passado simples, tá, gente? Então aí não é Não é Esse sentido que a gente tá querendo De faz 10 anos que eu moro no lugar tal E a letra B I live in the USA for 10 years Também tá gramaticalmente toda errada, tá? Porque a gente usou aí o presente A gente não pode usar o presente Pra falar esse tipo de expressão, tá? E I have lived in the USA Significa que eu morei nos Estados Unidos Mas não se sabe quando É o presente perfeito, tá? Então assim, gramaticalmente ela tá certa Mas ela não está certa aí no contexto da nossa pergunta, né? Que a gente tinha que ter aí a palavra 10 anos, né? Na resposta Então I've been living in the USA for 10 years Significa faz 10 anos que eu moro nos Estados Unidos Tá bom, gente? Próxima Qual das frases abaixo significa Estou desempregado no momento? Letra A I'm a computer engineer I'm a computer engineer Letra B I'm unemployed right now I'm unemployed right now Letra C I'm a doctor E letra D I'm a singer I'm a singer Hum Tã 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 Qual que essas frases Significa Estou desempregado no momento? E pra quem tá desempregado, né, gente? Vai dar tudo certo Não se preocupem Tudo na vida Vai dar Joanna Hi Well, thank you Thank you She said I look gorgeous Que eu tô bonita Muito obrigada Thank you, Joanna Thank you Hi How's it going with your channel? A Joanna A Joanna É uma amiga minha Aqui da Finlândia Que ela também tem Um canal do YouTube É Isso, gente É a letra B Letter B Right? Então I'm unemployed right now Então eu estou desempregado No momento Tá, gente? Quem tá desempregado Não se preocupe Vai dar tudo certo Viu, gente? Oh, Denilson I'm sorry to hear Sinto muito Sério Ah, não Isso é você falando a resposta, né? Depois você me fala no WhatsApp, tá? Mas eu espero Eu acho que é você só respondendo a pergunta mesmo, né? E a próxima Qual das opções abaixo está errada respondendo a pergunta How old are you? Tá? Qual das opções abaixo está errada respondendo a pergunta How old are you? Então, letra A I am 25 Letra B I'm 25 years old Letra C I have 25 years Ou letra D I'm 25 Qual dessas aí que está errada? Vamos ver, hein, galera? Se vocês aprenderam mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Isso, Denilson Muito bem, Denilson Tá bom Depois a gente vai rir no WhatsApp Very good That you're not unemployed Que bom que você não está sem emprego Deixa eu ver Mamãe Mamãe Não, mamãe Não I'm 25 years old Tá certo Tá bom? Ah Não, Lalinha Não Não, gente Qual a pergunta que está errada? Tá? A resposta Desculpa Qual que é a resposta que está errada? Não é a que está certa Isso, Denilson Você respondeu correto Não vou falar a resposta ainda não Mas é isso mesmo Muito bem, Denilson Good job Good job, Juliana É isso aí Tá? Então, gente Qual das opções abaixo está errada? Tá? Qual que a gente não pode falar Respondendo a pergunta Quantos anos você tem? Né? How old are you? Não 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 Então, vamos lá, gente Vamos ver Então Gente É a letra C Tá? I have 25 years Por quê? Porque eu falei com vocês Que quando a gente pergunta Quantos anos você tem em inglês É how old are you? Certo? Então, você vê que na pergunta Não tem o verbo to have Né? Então, na resposta também Não pode ter o verbo to have Tá? Então, em inglês A gente não fala Eu tenho 25 anos A gente fala Eu sou 25 anos Mais velha Sabe? Tipo assim Então, a gente não pode usar o verbo have Falando de idade Tá bom, gente? Então, a A, a B e a D Estão corretas Você pode falar I'm 25 I am 25 Ou então I'm 25 years old Ou I am 25 years old Mas não pode falar I have 25 years Tá bom? E nem I have 25 years old Ou então I have 25 Usou o verbo have com idade? É! Não pode, gente Tá bom? Zero Tá bom? E eu acho Deixa eu ver se tem mais aqui Tem! Tá! Eu acho que essa aqui é a nossa última Qual frase a seguir Não se enquadra na aula de hoje? Tá? Qual frase a seguir Não se enquadra na aula de hoje? Tá? Então, qual dessas frases aí Não tem nada a ver com o que a gente falou hoje? Vamos lá! Letra A I like reading Letra B I enjoy socializing with my friends Letra C Ah, tem um erro aí, gente Desculpa Não é I got to bed É I go to bed Não tem esse T, tá? Deixa eu escrever no chat aqui Como que é Como que é pra ser A letra A letra C Ela vai ser I go to bed I go to bed At 10 10 PM Every day Tá? É pra estar assim, gente Desculpa I go to bed At 10 PM Every day Ou então a letra D I like dancing Tá bom? I like dancing Então qual que é A resposta Qual dessas Não se enquadra Na nossa aulinha de hoje I like reading I enjoy socializing With my friends I like dancing Ou então I go to bed At 10 PM Every day Vamos ver Very good, Juliana That's it Good job, Betty Good job, Conceição Good job, Mary Mary Are you new here? Você não te conhecia, Mary How are you? Nice to meet you Então, gente Isso mesmo É a letra C Tá bom? Então I go to bed At 10 PM Significa o que? Eu vou dormir Eu vou pra cama Às 10 horas da noite Todos os dias Então, aí seria Se a gente estivesse falando De rotina Da nossa rotina Que vai ser uma das nossas Próximas aulinhas também Tá bom? A letra A Era I like reading Eu gosto de ler Letra B I enjoy socializing With my friends Eu gosto de Me socializar Com as minhas Amigas E a letra D I like dancing Eu gosto de dançar Então, era a letra C mesmo Muito bem, gente Gente Então, era isso Thank you so much For watching this lesson Muito obrigada Pela participação De vocês Por vocês terem assistido Essa aula Se vocês gostaram Gostaram Vocês podem dar um like No vídeo Quando ele for pro YouTube Tá? Daqui a pouquinho Ele vai Quer dizer Já tá no YouTube Né, gente? Mas daqui a pouquinho Ele vai ficar gravado No YouTube Como um vídeo Tá? Então, se você Perdeu o início da aula Você pode Ir lá no meu canal E assistir O início do vídeo De novo Assiste a aula toda Se você quiser E por favor Comentem Se quiserem comentar Comentem Fazendo perguntas, gente Porque eu estou aqui Pra ajudar vocês Tá bom? Gente, muito obrigada Have a good night Tá? Então, boa noite Porque aqui pra mim É boa noite Já são 10 horas da noite Tá? E aí pra vocês É Good evening, né? Boa noite De De O que? Depois que o sol Abaixou Deixa eu ver É Não é? 5 horas da tarde? Não sei se o sol Tá abaixando agora Mas de qualquer forma Gente Muito obrigada Thank you so much Deixa eu colocar aqui no chat Pra eu falar pra vocês Cadê vocês? Ah Então Então O jeito da gente falar isso A gente fala Thank you Então Thank you Ou então Yeah, thanks, né? I I love your class Thank you So much We can say, Juliana A gente pode falar I Love Ou então I loved I love I love your lessons Tá? Então Eu amo as suas aulas Seria isso que você quer falar? Então A gente usa a palavra Lessons Tá bom? I love your lessons Muito obrigada I love you guys Que bom Então Gente O que eu pensei De a gente fazer Ah Valera Então Você perdeu o início Você pode assistir Então Depois no YouTube Tá bom? Muito obrigada E Gente A aula da semana que vem Vai ser uma aula diferente A gente vai fazer uma aula de listening O que que é isso? É uma aula de praticar Escutar Por quê? O que eu mais escuto Vocês reclamando É que vocês não conseguem escutar E vocês têm um ouvido ruim Né? Então Vamos mudar isso Então A aula A semana que vem Vai ser uma A gente vai Vai É Vai rever Tudo que a gente aprendeu Na aula 1 Na aula 2 Na aula 3 Tá bom? E aí a gente vai praticar Só o listening Tá joia? Então Eu vou estar colocando Umas opções lá Tudo em inglês E vou falar com vocês Qual das frases a seguir Vocês ouviram Tá joia, gente? Então não perca a aula Do sábado que vem Gente, muito obrigada You're welcome, Adenilson You're welcome I love your lessons I love you, Betty See you guys E mais uma coisinha, gente Que eu queria falar É que em inglês A gente não chama O professor de teacher Tá? Então, por exemplo É no Brasil Que a gente tem essa coisa De teacher Fabiane Teacher Carina Teacher Aquilo, né? E em inglês Não, em inglês O que a gente vai usar É... A gente vai falar Tipo senhora E aí a gente vai falar O nome da professora Tá? Então, por exemplo No meu caso Vocês podiam falar Miss Tá? Ou Mrs Mrs Fabiane Tá? Mrs Fabiane Mas claro que eu sei Que todo mundo aqui É brasileiro Então não tem problema Pode me chamar Pode falar Pode me chamar De teacher também Tá, gente? Mary Vai ter música? Ô Mary Infelizmente Não pode ter música Sabe por quê? Porque eu moro na Finlândia E aqui as leis De... De a gente usar as músicas Nos vídeos da gente É muito sério Então se eu usar uma música É... É... Eu teria que pagar Direitos autorais, né? Então o YouTube Acaba tirando Esses vídeos Que tem músicas Músicas famosas Então infelizmente Eu não posso usar música Tá? Sinto muito Thank you guys so much Thanks É, pode falar Thanks Né? Thank you Thank you for this lesson Obrigado pela aula Thank you for this lesson Tá? Você pode falar assim Thank you for this lesson Guys, thank you so much I'll see you guys next week Eu vou ver vocês semana que vem E na quarta-feira Tem a segunda parte Do vídeo Sobre o Apóstolo S Tá, gente? Muito obrigada Bye Bye Love you guys Yeah Bye, bye Bye